Fala galera, começando mais um vídeo do Manda Letra, hoje convidado super especial o Mário do Alemanha FC tá aqui com a gente fazer um game sobre o futebol alemão, eu acho que ele vai ganhar de goleada dos guris aqui, o Matheus já tirou o dele da reta, já disse que a responsabilidade é do convidado, que o negócio dele é carteado e bocha, então agradecer a presença do Mário, obrigado Mário por estar aí com a gente, se divertindo aí, levando entretenimento, o Mário também gravou com a gente o podcast, acho que até o podcast já deve ter saído quando esse vídeo for pro ar, boa noite, aqui é na hora que a gente tá gravando pro Cup, pro Matheus e também pro Mário, sejam bem-vindos. Valeu, boa noite, bom dia, boa tarde, pô, vai ser um prazer participar, agora é responsabilidade pra mim, né? Eu tô apavorado, o cara é um especialista, a gente veio brincar, agora eu peguei o lema, né? É gerar entretenimento e vamos lá, bate bola, jogo rato. Cara, nós estamos recebendo um dos caras que mais sabe de futebol alemão no Brasil todo, talvez no mundo, o Cup, que é o nosso especialista do futebol alemão, do Manda Letra, e hoje eu sou azarão, eu tô com medo dos 7x1, se eu sou especialista, o que que sobra pro resto, porque assim, perto do Mário não tem nada, vamos lá, vamos lá, vamos ver o que que sai. Então, só explicando pro pessoal que tá em casa nos vendo, como é que vai funcionar. O game de hoje é o detetive da bola, eu tenho aqui 6 coisas que envolvem o futebol alemão, eles vão descobrindo o que que é cada coisa ao longo do jogo, eles vão escolher de 1 a 6, escolher qual é a coisa, e nessa coisa eles vão ter 10 dicas, sendo que uma delas é o perca a sua vez, e uma delas é o palpite a qualquer hora, que eles podem entrar na vez do outro pra responder. Quem acertou na primeira rodada ali, como a sua dica, é 10 pontos, depois 9, e assim vai. Cada um deles vai começar duas rodadas, como são 6, e quem tiver mais pontos no final, ganha o game de hoje. E aí, quem é que vai começar? O Mário começa, o convidado começa? É, acho que o Mário começa, né? Vamos lá, então. Vamos ver. Então, vamos lá. Mário, um número de 1 a 6. Cara, eu vou no 3. No 3, beleza. E aí, qual dica tu quer de 1 a 10? Eu vou criar 3 também. A 3? É. A 3 é vencer a Copa das Confederações. Eu posso chutar, não vou errar não, né? Não, não, vai ser eliminado. Pode chutar à vontade, não vai ser eliminado. Pode chutar, se tu chutar, não tem problema. Pode ser jogador, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser qualquer coisa. Tá, vencer a Copa das Confederações. Stindel. Não é. Vai, Matheus. É, eu não sei, eu sou o próximo? É, vamos nessa ordem, que aí pra mim é o Mário, tu e eu. Eu sou o terceiro começar. Des. Des é... Sou destro. Thomas Miller. Não é o Thomas Miller. Ele não jogou a Copa das Confederações. Já tem informação. Já tem informação que eu não sei. Já tá te faltando informação. Sete. Pra ver como é que vai ser o jogo. Sete. Ai, cara. Sete. É, tenho 30 anos. Cara, deixa eu ver quantos anos... 90, 30 anos... Putz, eu sou o cross. Não é o cross. Mário de... Cara, o melhor é que o Mário já disse que não. Pra ver o nível que é. É, vamos... Já falaram 10? Já, já. Já foi 3, 7 e 10. 9, então. 9. Tenho 1,89m de altura. 1,89? Cara, é... Copa das Confederações. Ginter. Ginter. Matheus. 8. Jogo na Seleção. Essa aí não ajudou muito, né? Mas vamos lá. Boateng. Não é o Boateng. Agora é a hora. Agora é a hora que eu acho que eu vou acertar, mas na real eu vou perder a vez. Vamos lá. 2. Nasci em Merzig. Merzig. Essa sim ajudou muito. Essa não. Eu sou o Shur. Não é o Shur. Tá difícil. É... Deixa eu ver. 1. Já foi? Não. Perdi com a sua vez. 1 não foi. O 1 é... Já joguei na França. Joguei na França. 1,89. Já jogou na França. Destro, né? Isso. Ó, 1,89. Eu é zagueiro. O Neuer não foi. Não. Na França... Putz, eu sei. Kevin Trapp. É, acertou. É o Kevin Trapp. Acertou. Goleiro jogou no PSG. Quando tu falou, ou é zagueiro, ou eu pensei, putz, você é goleiro. Jogou no PSG, deu. Foi assim. É, isso aí. Foi na sétima dica. 4 pontos pro Mário. Mário na frente. 4 a 0 a 0, né? Tudo normal, tudo normal. Continue assim. Está na liderança. Só queria dar alegria pro meu povo. Tá bom, tá malandro, hein? Eu escolho o 6. Que é o 6? Isso. Tá, e qual a dica que tu quer de um a 10? A 10? A 10? Perca a sua vez. Rolou. Beleza. Cupy? Cara, eu quero a dica... Ah, eu tenho tranquilidade. Dica 2. Dica 2? Tenho 52 anos. Meu Deus. Eu sou o Gerd Miller. Não é o Gerd Miller. O Gerd Miller deve ter uns 80. A matemática do Kepé é muito boa. É verdade, cara. O cara jogou a Copa de 70. Ele jogou a Copa de 70. Eu viajei, cara. Tá. Jogou a Copa de 70. Imagina o Pelé. O Pelé. Eu recumpro. Eu recumpro, 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 recumpro. É. Então, vamos lá. Eu quero a 1. A 1. A 1 é um palpite a qualquer hora. Tu pode chutar agora, se tu quiser, só por chutar, né? Com esse dado que tu tem, que tu sabe que ele tem 52 anos. E depois tu pode tomar a vida de alguém. Cara, 52... 2002... Ah, eu... Oliver Kahn? Não é o Oliver Kahn. Acho que tem Gerd Miller, cara. Eu até agora não aceito isso aí. É o meme desse vídeo. O Gerd Miller tem 52 anos. Gerd Miller tem 52 anos. É o Benjamin Button. Vai, Matheus. Vai, Matheus. 9. 9. O 9 é... Comecei minha carreira no Bayer Werdinger. Bayer Werdinger? Não sei se tá certo a pronúncia do meu Werdinger. Tá? Acho que tá, porque não tinha nenhuma trema, não tinha nada de... O Jürgen Klisman. Não é o Klisman. Não, o chute foi quente esse, né? Eu sou... Dica 8. Dica 8 é... Meu último jogo pela seleção foi uma derrota marcante. Uma derrota marcante. Cara, eu sou... 52 anos. Eu sou o... Ah, só pra dizer pra você... Eu sou o Frinks. Tá, peraí. Só pra dizer que eu peguei jogos oficiais, tá? Se jogou um jogo aleatório lá de... Ah, final de carreira, não sei o que. Não contei. Amigos do... Falei o Frinks. Falei o Frinks. Não é o Frinks. Agora é a vez do Mário de novo. É, número 2. Número 2 já foi. Já foi 3, então. A gente... Tá, o 3 é... Ganhei uma Eurocopa. 52 anos. Eurocopa? Deve ter sido a de 96, então. Obrigado. Me contextualizou bem. Me contextualizou. Ele vai acertar nessa igual, mas... Pelo menos já tem uma época. Oterhoff, não. É, o meu chute, cara. É, o meu chute. Chutei. Chutei, cara. É, o meu chute, cara. Acertou na sexta dica 5 pontos. E fez o outro chute, além de dizer. 9 a 0. Ah, era o meu chute, cara. O meu chute. Ó, só pra passar ali as outras dicas, tá? Que faltaram. Faltou a dica 4, que é... Disputei duas Copas. A dica 5, que é... Tenho 1,92m de altura. A dica 6. Fui artilheiro da Série B da Itália. Em 93, isso. E fui destaque na Itália e artilheiro. Que ele também foi artilheiro do Campeonato Italiano da Série A em 98. Bom, essas são as dicas que faltaram ali. Então, agora, quem começa é o Campeonato Italiano da Série A em 98. O placar, nesse momento, é 9 pro nosso convidado. Zero pro Matheus. Zero pro Campeonato Italiano da Série A em 98. Ainda bem que dessa vez, eu tô apresentando, não faço fiasco. Eu só queria dar alegria pro meu povo. Eu só queria dar alegria pro meu povo. Eu quero jogar... Eu quero o item... O Matheus conhece os alemães. Eu queria o item... Ele é o nosso Dante. Item 1. Item 1 e eu quero a dica 5. Dica 5 é um palpite a qualquer hora. Coisa boa. Eu posso chutar qualquer coisa aleatória. Ó, o que eu vou chutar? Eu vou chutar o Werder Bremen. Aleatoriaço. Até porque se tu acertar, você vai ter que mudar e fingir que não era, porque você vai dizer que eu tava te passando. Então, né? Eu pensei em qualquer coisa. Ah, o campeão alemão. Werder Bremen. Então, foi isso. Agora é a vez do Mário. Eu quero a 10. A 10 é... Fui inaugurado em 1974. Ah, Cap, não foi ruim teu chute, hein, irmão? Fui inaugurado em 74? Fui inaugurado em 74. Signal Iduna Park. É o Signal Iduna Park. Não, cara. Não, eu já cheguei até aqui. Não é possível. É que foi pra Copa, pô. Exatamente. Cara, vocês estão ferrados demais. Vocês vão tomar meu laço. Cara, assim, ó. A manchete do vídeo é o maior laço da história. Vai ser isso. Cara, vocês têm que tentar... Eu tô disputando agora um ponto. Eu quero um ponto, né? Eu tô feliz. Eu tô pegando um ponto. As nossas dicas eram assim, ó. Era... Estou na Bundesliga. Brasil jogou aqui. O Brasil jogou tanto na Copa de 74 quanto na Copa de 2006. Essa era boa. A dica 3 é sou um estádio. A dica 4 é capacidade de aproximadamente 81 mil pessoas. Essa eu saberia também. Aí o single palpite a qualquer hora. Sou conhecido pela festa da minha torcida. Participei de duas Copas. Foi de 74 e de 2006. Essa daí era meio... Você podia achar que era jogador. Então era pra dar uma complicada dependendo da ordem das dicas. Estive na Champions 19 e 20. O 9 era perco a sua vez. E a 10 era o que foi inaugurado em 1974. Então o Mário pontou de novo. Nessa vez foi na segunda. 9 pontos. Tá? 18 a 0 a 0. E agora é o Mário que começa pra abrir mais ainda a diferença de vocês. Vamos lá. Vamos lá. Então eu quero a... Quais que faltam? A 6 já foi? Faltam 2, 4 e 5. A 6 já foi. Faltam 2, 4 e 5. 5. 5 dica 9. Dica 9 é... Não sou conhecido pelo meu primeiro nome. 99% dos jogadores alemão. Vamos lá. Não sou conhecido pelo meu primeiro nome. Essa é sorte na escolha da dica. Schweinsteiger. Não é. Se fizer essa, eu desligo aqui. Eu não quero tomar mais deixando. 10. O 10 é palpite a qualquer hora. Boateng. Não, Boateng. Cup. Cara, eu fiquei triste no 7 a 1. Eu tô ficando... Eu achei que eu era triste naquela época. Agora eu tô vendo o que que é os alemães se enfrentando, cara. Eu quero a dica... 2. 2. O 2 é... Fiz um gol marcante. 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 Eu acho que eu não posso saber isso aí. Gutsy. Não é o Gutsy. Mas não é o Gutsy. Só pra chutar mesmo. Agora é a vez do Matheus, né? 3. O 3 é... Tenho 1 metro e 86 centímetros de altura. 86. 86. É o... Bom, esse é o atacante. Não é o Lewandowski. Eu sou... Cara, eu acho que eu sei o pior de tudo. Eu vou pegar uma dica... Eu vou pegar uma perca sua vez. Isso que é o triste, cara. Eu quero a 7. Vem com o perca sua vez, vem. Não achou o perca sua vez aqui no meio, tá? A dica 7 é... Sou destro. Mário Gomes. Não é o Mário Gomes. Ah, o Mário Gomes ganhou a segunda divisão, eu acho, cara. E aí é um gol importante pelo Bayern. Eu tava muito feliz nessa aí. Mário? É, eu quero a 7. A 7 é o campo escolhendo agora. A gente tem ainda a 4, a 5, a 6 e a 8. A 8, então. A 8 é... Tenho 24 anos. 24 anos? Um comarcante. Eu posso chutar agora? Pode? Tu tem o palpite? Tu tem o palpite? Se tu quiser chutar, pode chutar. Ah, eu vou chutar azar. O Marcos Churran. Não é o Marcos Churran. Cara, eu vou pular. Eu não tenho palpite. Passou? Então agora é a vez do Matheus. Qual dica tu quer, Matheus? A gente tem 4, 5 e 6. 6. Perca a sua vez. Perca a sua vez. Perca a sua vez. Perca a sua vez. Eu só não quero... Eu só quero fazer um ponto pra passar do Matheus, cara. Do Marcos já vi que eu não chego. Eu quero... Quais são as que são? Vai, Cap. Dica 5. Tem 4 e 5. A dica 5 é não sou alemão. Não sou alemão. Ah, mas eu falei no Marcos. Não sou alemão. É... Mandzukit. Não é o Mandzukit. Bom, sobrou só uma, né? Sobrou só uma. É a dica final pro nosso convidado. E a dica... É a dica 4, que é sou campeão do mundo. Não sou alemão. Putz. Cara, é difícil, hein? Ah, já sei. Já vou botar mais um ponto. 24 anos? Isso. Tá difícil, hein, cara? Eu sei qual é. Eu sei qual é. Não sei. Não sabe? Não sei. O gol marcante é o gol mais bonito da Copa de 2018. É o Pavard. É o Pavard. Era o Pavard o nosso último. Ele ganhou a Bundesliga pelo Stuttgart. Pelo Stuttgart. Em 16 e 17. Aí ele ganhou a Bundesliga 2, né? O gol marcante é esse da Copa do Mundo aí. Campeão do Mundo pela França. Eu não sou alemão. Ele é 10, 24 anos. E ele não é conhecido pelo primeiro nome, que é Benjamin. Eu, inclusive, só descobri pra fazer o game que ele chama Benjamin. Cara, o triste é que só saiu da Copa do Mundo a última dica. Se eu tivesse da Copa do Mundo e aos 24 anos eu tinha feito. É, a Copa... As duas últimas dicas... As duas últimas dicas foi a que ele não era alemão. E a que... Da Copa do Mundo. Aí prendeu vocês ali. Aí ninguém pontuou nessa, né? Não. Você continua 18x0x0. Então continua o massacre. Vai ser um milagre pra buscar agora. Não, que buscar. Eu quero fazer um ponto. Já desisti, já. 4 e a dica 10. A dica 10 é... O fundador da Bundesliga, cara. A Bundesliga deve ser lá... O Mário deve saber de quando é... Ah, a Bundesliga, na real, é mais recente. Então eu vou de... Tem uma dica aí já, importante. Já tá ajudando, entendeu? Eu vou de... Então eu vou de Gerd Miller. Eu vou de Gerd... Não, é o Gerd Miller. Agora eu vou insistir no Gerd Miller. Eu devia ter botado no game Gerd Miller. Eu não botei. Obrigado. Já elimina um. Qual dica que tu quer? Eu quero a dica 7. Fui fundado em 1892. Eu sou o Schalke 04. Não, é o Schalke 04. O Schalke 04. O Schalke 04. Nossa, que idiota, cara. Porra, velho. Que idiota, mano. Que bicho burro que eu sou, cara. 7. 7 já foi. Já foi. 7 e 10 já. 1, então. Perca a sua vez. Vamos, time. Tenho esperança de pontuar. Tenho esperança. 9 é Ganhei a segunda divisão três vezes. União Berlim. Puta, eu sei quem que é. Não é o União Berlim. Não é o União Berlim. Eu subi uma vez só, cara. A primeira temporada dele na Bundesliga foi no ano passado. Foi. Ué, mas a anterior era a Bundesliga. Mas é a primeira vez na primeira divisão, cara. Ah, né. Não, não. Já não é. E o Mário sabe. Eu tô muito nervoso. Já sei. Eu quero a... 7. Não, eu já falei. A 7. Eu quero a 2. A 2 é Já fui campeão nacional. Ai, cara. Que medo, cara. E ele sabe qual é. Eu tô muito nervoso. Cara, eu vou falar o Stuttgart. Não é. O Mário já riu. Não é o Stuttgart. Tô nervoso. Voltou com o Mário. Já foi o perco a sua vez, né? Já foi o perco a sua vez. Então, eu vou falar uma... Eu vou pedir mais uma dica só pra eu ter certeza. Já foi a 5? A 5 não foi. A dica 5 é... Fui vice-campeão da Bundesliga, né? Da Liga Alemã. 5 vezes. Vice-campeão 5 vezes? Vice 5 vezes. Ah, eu não lembrava disso. Mas se for tri-campeão da segunda divisão, é o Hertha Berlin. Acertou. Não? É o Hertha Berlin. Ah, cara. Que banho, velho. Meu Deus. Eu acabei de anotar aqui. Nunca mais chamar o Mário para participar. Ok? Nunca mais. Mais 5 pontos. Vai a 23. O massacre só aumenta. Eu só não lembrava que ele tinha sido vice-campeão 5 vezes, cara. Eu vou até pesquisar, mas tri-campeão da segunda eu sabia. É, ele foi 5 vezes vice-nacional, não só da... Ah, contando tudo. Contando tudo, é. Ele foi vice em 26, 27, 28, 29 e 75. Isso, é. Nessa década de 20 aí foi bastante. E aí a questão dos títulos da segunda divisão foi em 89, 2010 e 2012. Isso aí. Mais recente. Então, vamos dando sequência. O placar é 23 para o Mário, 0 para o Matheus, 0 para o Kampi. É um massacre. Eles estão parecendo a zaga do Brasil no 7x1. O Fernandinho e o Dante ali, um está perdendo bola no meio campo, o outro está conhecendo os alemães. E está acontecendo isso aí que vocês estão vendo. Eu só queria andar bem com o meu povo, cara. Agora vamos ver se nessa última aí, pelo menos algum dos dois sai do zero para não ficar tão feio, pelo menos fazer um pontinho ali de honra. O pontinho da casa, né? É. Porque está feio demais, né? Só eu começo. Se bem que a galera que assiste deve estar curtindo a FU, ver a gente perder e tomar um lápis. Você, né? Porque eu estou só apresentando hoje e eu não estou perdendo para ninguém. Tá. Só eu começo, então. Eu só tenho o item 2. É o item 2, isso. E eu quero a dica 10. A dica 10 é... Meu material esportivo é puma. Eu já mato de cara. Já matou? Mas se... Cara, eu vou... Eu vou ir no óbvio, tá? Mas... Eu vou ir no óbvio porque eu sei que o Borussia Dortmund é puma, mas... Não é o Borussia Dortmund. É, eu ia falar o Dortmund. É, eu fui no óbvio. Daqui a pouco... Mário, qual dica tu quer? Qual que foi agora? Qual é a 10? Qual é a 10? A gente tem na 1, óbvio. Eu quero, então, a... A 1. Vamos de 1. A 1 é... Meu último título nacional... Vai falar ano, ele sabe. Vai falar... Foi em 1977. Puma. Cara, Borussia Mönchengladbach. Não. E o massacre só aumenta. Ponto do Mário é o Borussia Mönchengladbach. 9 pontos nessa última. O Mário vai pra 32. 32. Isso aí. Cara, as minhas duas... As duas que eu comecei, ele acertou na segunda dica. As duas que eu comecei. Na segunda dica, ele... Eu não tive chance, cara. Eu fiquei na dúvida, cara. Porque o Mönchengladbach, uma ou duas temporadas, era da capa. Então, acho que mudou pra Puma. Mas aí, 77, eu sei que é isso. Eu acho que foi na outra. Eu até ia botar uma dica diferente nessa. Porque, pelo que eu procurei ali, desde 72, que foi onde eu achei, eles nunca tinham usado Adidas, que é super comum nos times alemães. E aí, a dica ia ser que ele nunca usou Adidas. Só que, como eu não tinha informação anterior a 72, eu fiquei com medo de ter algum período ali que tivesse. E aí, daqui a pouco, sacanear o Interesse e lembrar de algum uniforme. É que a década de 70 foi cinco títulos pro Gladbach e cinco títulos pro Bayern. E foi isso aí. É, eles monopolizavam. É, essa eu sabia. E aí, as dicas dessa última eram assim. Era meu último título nacional foi em 77. Sou campeão continental. Já tinha ganho a Copa UEFA, né? E o Tyre é o meu maior artilheiro. E depois foi campeão da Champions pelo Bayern como técnico, né? Jogarei a Champions na próxima temporada, né? 20, 21. Sou patrocinado por um banco. Já venci a segunda divisão. O sete era o perco à sua vez. O oito era o meu estádio. No meu estádio cabem 54 mil pessoas, aproximadamente. O nove era um palpite a qualquer hora. E daí, a dez era o meu material esportivo é Puma. Então, pessoal de casa, é isso. Eu sei que vocês adoraram ver o pessoal perder. E não foi uma derrotinha qualquer. Não teve nem o Oscar para salvar ele. Foi um massacre. Se o Oscar não tivesse sido convocado em 2014, ia acontecer o que está acontecendo aqui. É 32 a 0 para o nosso convidado. Ele botou a responsabilidade embaixo do braço que foi patrolando todo mundo. Eu não tirei o pé. Eu não tirei o pé por respeito, igual a Alemanha fez na... Só o Schurli não queria tirar o pé, né? Ah, louco, cara. O Schurli não estava no combinado, cara. Ele não tocou a rodinha que combinou. Cara, eu estou me sentindo o Messi. Eu estou me sentindo o Messi depois do 8x2 no bairro de Munique, cara. Eu estou querendo largar na barca. Eu estou querendo dar uma desculpa, achar um outro projeto. Vai ser reformulado o Magdalena. Cara, que surto. Cara, eu estou para te dizer que se vocês dois estivessem juntos trocando informação, vocês iam perder de zero igual. Se fossem os dois contra ele, a gente perdia de zero. Com certeza. Com certeza. Ai, ai. Só lembrando... Só um minuto. Só lembrando que a próxima vez que o Mário vier para jogar o game com nós aqui vai ser sobre o Campeonato Coreano, tá? Matheus vai começar a assistir agora todos os jogos do Campeonato Coreano para ver se decora o nome de algum jogador. E ele vai confundir porque é tudo meio parecido mesmo. Tudo tranquilo. O pai sabe do coreano. Sabe que tu nunca pegou o álbum da Coreia na Copa, da China? Tem um monte de Li, um monte de Wong, tem uns quatro... Uns Ki. É complicado, é complicado, cara. Decorar os nomes ali é ruim. Então, galera, é isso. Agradecer mais uma vez ao Mário. Pedir para quem não segue ali o Alemanha FC, quem não segue o trabalho do Mário ainda. A gente vai deixar na descrição do vídeo os links para vocês. Agradecer aos guris pela participação honrosa, né? Vieram pelo entretenimento. A função deles não era trazer conhecimento para o canal. Fizeram bem seu papel. Obrigado, Mário. Valeu, pessoal. Um prazer participar muito. Gostei demais aí da brincadeira. Ainda bem que eu ganhei, né? Fiquei nervoso ali na coisa porque se eu perder essa aí vai ficar feio para mim, né, cara? Mas aí deu para tirar de cabeça aí as respostas. Mas, pô, brigadão aí pelo convite. Parabéns não só pelo podcast, mas também pela brincadeira aqui que é muito divertida. Eu tenho certeza que vai prosperar aí. Já desejo sorte para todo mundo. Cara, precisando aí não só de futebol alemão, mas o que for aí a gente está sempre à disposição. Só entrei em contato. Brigadão. Chamaremos. E, pessoal, só uma coisa. Quem ainda acha que o Alemanha FC é isso, tá? Essa lavada que ele deu em nós é porque ele é o cara do Alemanha FC. Então, se vocês têm alguma dúvida sobre isso, então sigam a página dele. Acessem o site que é realmente o conteúdo é para isso. E nós, eu acho que não fizemos o papel de casa. Foi uma vergonha o que a gente fez aqui hoje. Que vergonha. Eu estou triste por vocês. Eu estou rindo. Solta o foguetinho aqui. Fico triste com uma anicia dessas. Vou soltar o foguetinho agora aqui. Obrigado a todos. Obrigado, Mário. Obrigado, Cães. Obrigado, Matheus. Obrigado, pessoal, que está em casa. Aê! Nos sigos nas redes sociais. Os links estão todos aqui embaixo. Nosso, do Mário. Está tudo certo. Obrigado e até a próxima. Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! E aí Tchau!